Você tem que, para conseguir dialogar com essa pessoa, pensar do jeito que ele pensa, ou seja, ele pensa de trás para frente. Ele primeiro vê o que ele quer conseguir e depois ele monta o argumento que sustente. Depois, quando você derruba aquele argumento, ele inventa outro, mesmo que esse segundo argumento contradiga o primeiro. Compreende isso? Então, ele sabe o que ele quer. Isso é o que nós chamamos de primado da práxis sobre a teoria. Ele sabe o que ele quer fazer. Ele quer destruir o sistema. E, portanto, ele irá usar qualquer porrete para bater nesse sistema. E se você puser abaixo um argumento, ele inventará um segundo. Mesmo que esse segundo contradiga o primeiro. E aí, galera? Beleza? Cara, eu acabei de fazer aquele vídeo, que eu acho que eu vou lançar esse aqui na frente, mas outra vez vocês vão ver, que é a respeito da Bíblia. Tá. Só que é o seguinte, eu estou falando de teologia, mas eu esqueci de falar meu ponto de vista, de teologia. Meu ponto de vista. É, meu ponto de vista. Que é o seguinte. Teologia, as teologias, são baseadas em pontos de vista. E eu estava assistindo o Adriano, o defeito colateral, ele mandou um vídeo do debate com o Cortella com as pessoas lá. E ele disse uma frase interessante. O ponto de vista é a vista de alguém a partir de um ponto. E a teologia é isso. Você vai pegar várias doutrinas teológicas, e elas pegam um ponto de vista da Bíblia e aplicam aquilo. Entendeu? Eu sou contra a teologia, nesse sentido. Eu sempre falei que eu sou contra a teologia, isso e aquilo e o outro. Mas eu comecei a ver uma importância na teologia, no conceito de teologia, que é o estudo bíblico. E é importante, sim. Você pega, por exemplo, igrejas neopentecostais, que são fraquíssimas em teologia. Eles fazem um monte de coisa errada. Tipo, entendeu? Desnecessárias e um monte de coisa errada. Como, por exemplo, a teologia da prosperidade. Que você não acha... A teologia da prosperidade, por exemplo, não tem base cristã nenhuma. Não existe base cristã que sustente a teologia da prosperidade. Beleza? Na verdade, é praticamente anticristã a teologia da prosperidade. Beleza? Era mais esse um recado. Eu vou tentar abordar um pouquinho de alguns pontos também. Fora essa do Paulo, que eu vou falar no próximo vídeo. Esse debate, que vocês vão entender melhor, porque eu estou gravando esse vídeo antes. Então, fora essa questão de Paulo e cristianismo, existe uma outra parte, que é a de teologia, que eu pretendo abordar. E por quê? É o seguinte, eu não lembro se foi o Sr. X ou quem foi, que chegou para mim e falou que o que eu estava fazendo era a teologia da libertação. Então, eu fui procurar o que era a teologia da libertação. Eu não sabia o que é a teologia da libertação. E o que aconteceu? Eu me deparei com uma coisa muito interessante. À primeira vista, o que eu estou fazendo parece muito com a teologia da libertação. Mas não é. Então, foi aí que eu comecei a ver esse lance aí. E quando o Cortella falou isso e eu assisti, eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Que é, as teologias são pontos de vista. Você pega um ponto de vista da Bíblia e constrói todo um argumento em cima disso. E é engraçado que eu estava assistindo um vídeo do padre Paulo, não, não é Paulo, é... Padre Ricardo, uma coisa assim. É um cara que faz vídeo para a internet aí também. É um padre que faz. Ele participa de alguns debates que o pessoal posta aqui na internet. E ele estava falando a respeito da teologia da libertação. A igreja católica, de um certo ponto, é contra a teologia da libertação. Fala que é uma teologia herética. E é assim, tá? É assim. É... Vamos lá. E é o seguinte. Ele falou uma coisa que... Eu falei, mano, isso aí é o que vocês fazem, tá ligado? Ele falou que o... O Bog, Bófio, o padre Bófio, ele pegou um ponto da Bíblia, né? E montou todo um argumento para sustentar aquele ponto. Entendeu? E quando alguém destrói aquele ponto, ele pega um... Aquele ponto não, aquele argumento. Ele pega um outro ponto. Um outro argumento. Um outro ponto, não, desculpa. Ele faz um outro argumento ainda sustentando aquele ponto. Entendeu? E ele fala que isso é um problema. Mas, cara, toda teologia faz isso, cara. Todos os argumentos teológicos. Por exemplo, é o calvinismo. O arminianismo. Sei lá. Eu não estudei muito o molinismo. Mas todos eles, tipo, tem base teológica, bíblica, para você sustentar o calvinismo. Para você sustentar o arminianismo. Para você sustentar a doutrina da libertação em um certo ponto. Tirando a teoria da prosperidade, que não tem em nenhum lugar ainda cristão. Mas esses pontos todos dá para você sustentar a partir de um ponto. Se você pega aquele ponto da Bíblia e constrói uma argumentação toda em cima dele. Você consegue sustentar isso. Então, sei lá. O Paulo Padre deu um tiro no pé. Acho que até ia ser legal se o Rafael Cruz fizesse um vídeo a respeito disso. Mas é isso aí, galera. Eu espero que eu fui meio vão. Porque esse vídeo vai ser uma série. Eu vou pegar cada teologia. E vou meio que mostrar contradições nela. E é isso aí. Beleza? Até a próxima. Foi. Tchau.